Pelo menos três pessoas morreram em mais um temporal que atingiu o Rio Grande do Sul. 73 cidades estão em situação de emergência e mais de 10 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em todo o estado. Na capital, Porto Alegre, uma mulher foi levada pela enxurrada e está desaparecida. A região do aeroporto internacional foi uma das mais atingidas. Parte da zona norte ficou debaixo d'água. Quem tentou enfrentar o alagamento teve que desistir no meio do caminho. Está meio perigoso ali, está muito fundo, né? Na zona leste da capital, uma casa de madeira foi arrastada por cerca de 700 metros. Duas pessoas estavam dentro. Uma foi resgatada, a outra está desaparecida. Tinha um pessoal do outro lado ilhado gritando socorro, aí eu cheguei mais perto e vi que tinha alguém ali gritando socorro, estava soterrado, porque uma casa desceu, né? É uma informação que é difícil estar vindo, não tem como, né? É um milagre para ela, né? E a gente está muito sentindo. Em São Leopoldo, na região metropolitana, um riacho transbordou deixando ruas e casas alagadas. Na serra, uma idosa de 79 anos morreu depois que a casa dela desabou em Caxias do Sul. Em Veranópolis, os moradores registraram as pedras de granizo que caíram na cidade. No município de Maratá, a 83 quilômetros da capital, o vento chegou a 130 quilômetros por hora. Ventania, também no oeste de Santa Catarina. Foram registradas diversas quedas de árvores e destelhamentos de imóveis na região de Chapecó. O vento chegou a 80 quilômetros por hora. Em Rio do Sul, a água começou a baixar e as pessoas estão voltando para casa. A Defesa Civil do Estado contabiliza 93 municípios afetados e mais de 31 mil pessoas atingidas.